Voltamos Brasil, vamos lá, telefone liberado 2578 6000, pode ligar, participar, porque agora nós vamos questionar tudo sobre a voz. Qual o segredo, né, que os artistas, o que eles preparam, como que eles preparam a voz, né? Imagina esses cantores que fica viajando, 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 show duas, três vezes por semana, quatro vezes, cinco por mês, uma loucura, né? São palestrantes que ficam horas palestrando, e claro que tem que ter alguém que cuida da voz. E essa maravilhosa, Cleide, fiquei na dúvida no seu nome, né, pensando que era espanhol, mas é italiano, é Rossarola. Isso, Cleide Rossarola. Rossarola, italiano, Rossarola. 2L eu pensei que fosse em espanhol. Como que é esse trabalho? Porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? Só que eu tô vendo com mais de 10 mil atendimentos clínicos e hospitalares, viu, gente? Ela é fonodióloga e mais conhecida como a Fono das Estrelas. Desenvolveu um método próprio, isso é muito interessante, hein? Pra cuidar da voz. Hoje, dentre os clientes e celebridades, como a Deolane Bizerra, a Simária, o MC Lip, Jennifer, a Populona, Davi Braga e vários outros. Tem muitas pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho, desde quando você faz esse trabalho lindo e o método que você desenvolveu. Prazer, primeiro de tudo, estar aqui, né, Nani, com você? Obrigada. Hoje, eu estou há 13 anos no mercado, como fonodióloga, trabalhando tanto a parte de voz e a parte hospitalar, mas especificamente com esse método que eu desenvolvi, eu estou aproximadamente há 7 anos. 7 anos, né? 7 anos. Então, assim, é um caminhar. Então, não foi assim do além que apareceu. Então, eu peguei tudo que eu tinha de bagagem, principalmente da fonodiologia, e comecei a estudar os bastidores do que as pessoas estavam precisando. Porque é muito diferente do que a gente viu na faculdade, aquela coisa, Ah, vamos só cuidar de voz. Hoje, a gente tem que olhar para o ser humano. E o que é esse ser humano? E cada pessoa é única, né? Isso, e é entender o que a pessoa faz com a voz e para quem ela vai utilizar a voz. Então, assim, desde palestrante de alto impacto, que falam ali 3, 4 horas seguidas, 3, 4 dias, eventos de imersão, cantores. Então, é um uso diferenciado do que a gente aprendeu há 13 anos atrás na faculdade. Então, comecei a estudar cada um, cada tipo de palestrante, cada tipo de pessoa, em que momento ela vai utilizar a voz e, principalmente, o que ela quer com essa voz. E aí, dá para mudar a voz? Dá para, por exemplo, a pessoa que quer ter uma voz mais doce, pessoas que têm uma voz mais agressiva, um tom mais agressivo, mais rude. A gente consegue mudar, modular a voz? Hoje, a gente consegue fazer, e que é uma das coisas que eu trabalho muito, que é desenvolver uma identidade vocal. É onde eu olho para você, não simplesmente só com quem vai falar, ou só para a sua profissão. Então, a gente olha você, olha quem é o teu público, para quem você vai estar falando, e a gente ajusta uma identidade baseada a você. Então, quem é a Nani? A gente tem que ter um tom de voz, o quê? Uma voz mais doce, uma voz mais autoritária, uma voz com mais presença. Então, a gente desenvolve uma comunicação específica para você. Que máximo esse trabalho! Quem você teve dificuldades aí? Quem ou a pessoa teve dificuldades? Você não tem, mas para conseguir identificar, falar assim, não, vamos mudar um pouquinho essa voz, eu acho que assim vai ficar melhor. Acontece muito isso? Acontece. Eu falo que quando a gente quer melhorar a voz e ter uma qualidade vocal, primeiro de tudo, a gente tem que ter um jogo de cintura para entender o que a pessoa quer. E às vezes as pessoas, ah, eu quero ter a voz do fulano. Isso, e aí? Nem sei. É um erro isso, não é? É, porque assim, cada um tem uma anatomia, tem um timbre, uma identidade, tem uma formação. Então a gente consegue deixar uma voz muito próxima do que a pessoa vai conseguir gostar da voz. Mas às vezes a gente não consegue deixar, por exemplo, eu não consigo ter a voz da Ivete Sangalo, por exemplo. Impossível. Mas eu posso ter uma voz que seja o quê? Compatível comigo e que seja uma voz bonita que eu goste. Você pode melhorar a sua voz. Isso. Moldar. Por exemplo, dentro da fonodologia, dentro deste trabalho, você consegue, por exemplo, pessoa que já é desafinada, consegue dar essa entonação, ensinar também. E às vezes você quer mesmo ter uma voz. Tem gente que tem aquela expressão antiga, né, Minas Gerais, está quara rachada. Tem gente que... Tem vozinha que não dá. Tem voz que nem ouvido a gente consegue aguentar. E essa voz é mais difícil para ser trabalhada? É porque a gente precisa trazer consciência para a pessoa. Às vezes ela tem um timbre de voz, que a gente fala que a voz está quara rachada, mas a pessoa não tem a consciência do que fazer com esse mecanismo. Então, é... A gente se escuta? A maioria... E quem se escuta, a maioria das vezes não gosta da voz. E aí, a gente reconhece a nossa voz? Como que é isso? Mais difícil. Por quê? Eu não gosto da minha voz quando eu pego... Que eu gravo alguma coisa. Nossa, vozinha, ii, ii. Eu acho que às vezes a minha voz está meio ii, ii, ii. É porque depende. A gente tem uma estrutura toda para ter uma recepção, né? Então, quando a gente fala, a nossa voz, ela sai para o quê? É onda sonora. Então, ela vai ter que vir... Tudo é onda, né? A gente acabou de sair de um tema. Então, a nossa voz, ela vai vir para o auditivo de forma por onda, que é como as pessoas nos escutam. Só que quando a gente vai ouvir a nossa própria voz, além da via aérea, que a gente chama, a gente tem a vibração óssea. E aí, a gente tem essa percepção... Essa mudança, né? E a percepção de... Ah, é a minha voz que eu escuto a mais gostosa, porque eu nasci ouvindo a mim mesmo. Quando eu ouço no celular, numa gravação, opa, a gente estranha. Quando que as pessoas escutam a gente? É como eu me ouço ou como sai no aparelho? Como sai no aparelho. Sério? Nossa, então, quando a gente escuta é melhor. É porque, assim, só que a gente está desacostumada com esse tiro. Experimenta, gente. Faz esse teste. Grava aí no celular um... Fica falando aí três minutos e fica escutando a sua voz depois para você ver. Tem gente que vai dizer assim, nossa, amei, gostei mais lá do que... Sério? Eu me ouvindo, tem gente que fala. Mas você sabe que a reclamação principal das pessoas que chegam até mim é o quê? Eu não gosto da minha própria voz. E aí, o que você faz? Como esse trabalho é um trabalho demorado, é um trabalho que você vai analisar, tem vários exercícios. Ela mesmo trabalhou a minha voz para eu conhecer o trabalho no meu camarim. Eu até postei no Insta, tá, gente? Pode seguir lá, né? Nível Nessa Oficial que eu coloquei, só para mostrar para vocês como que é um trabalho. É um trabalho completo. Nós tínhamos, sei lá, 10, 12 minutos. Em 12 minutos ela colocou dois exercícios, né? Com este laser que eu queria que você mostrasse, explicasse. E vai trabalhando a voz da gente com laser, né? É, na verdade, hoje a gente tem várias técnicas, né? A termoterapia, que é com calor ou com frio. A gente tem a utilização de várias técnicas. Uma delas é a laser terapia. Então, toda vez que eu vou criar uma estratégia de tratamento para você, para melhorar a sua voz, eu posso colocar alguma dessas alternativas. No caso de hoje a gente fez com o laser, ele potencializa o que eu quero de resultado. Por isso que o resultado é mais rápido. O laser é mais rápido? É mais rápido. Eu consigo controlar, por exemplo, ah, eu estou com uma inflamação de prega vocal, eu ajusto os exercícios potencializando com o laser. Então, eu diminuo o tempo e tenho mais resultado. E os artistas, por exemplo, que te procuram, né? Você, todo mundo, você cuida da voz de todo mundo. Aí passa pela consulta, nem todo mundo consegue, né? Ter você perto. Até porque você mora em... Mundo Paraná. Paraná, né? É, para assistir o meu trabalho. Então, a maioria, está todo mundo aqui, fica todo mundo querendo que você venha para São Paulo. É, eu estou na ponte aérea, né? Vem para mim, não é isso? São Paulo e tudo. É uma loucura, né? É. E você deixa, então, exercícios? Como que a gente cuida? Por exemplo, você faz um estudo, analisa a voz, prepara os exercícios, ensina. E de como que é a manutenção? Na verdade, assim, o trabalho a gente faz tanto online quanto presencial. Ah, é bacana, né? Então, depende do que a gente for ajustando. Então, toda semana a gente vai fazendo os ajustes, eu faço os exercícios online em tempo real para a gente ver como é que está, acompanho tudo que é de postagem, tudo que a pessoa estiver gravando, mandando, eu vou analisando a voz e a gente faz o presencial. Cantores, principalmente, eu acabo vindo para cá para fazer a preparação do pré-show. Então, a gente faz todo esse processo nos bastidores, ou seja, no online, quando eu estou aqui também nos bastidores e nos dias dos eventos. Isso é bom, né? É ótimo. É bom que a gente tenha esse acesso a você também online, né? Tem. Se você está cuidando da voz e está no online. Vou mostrar algumas imagens aí, umas fotos de alguns queridinhos nossos e dela também, claro. Deolane, está te dando trabalho para melhorar a voz? Dá, mas ela é muito regrada. É picada, né? Ela tem uma personalidade forte, mas ela é muito regrada. Na hora de fazer os exercícios, ela é muito. Simária, e aí? A Simária é um doce. É um doce. Mais para cuidar mesmo. Ela já tem uma bagagem toda, a parte vocal. Esse aí? O MC Lipe, que a gente começou um trabalho com ele também, para cuidar da voz. A Ana Diamante também é palestrante, faz toda a formação. O Paulo Vieira também. O Issao Yamura. Esse é uma pequena pincelada, né? Tem bastante gente aqui. Tem muita gente, né? Desse processo todo, que a gente acaba cuidando da voz. É um processo demorado? Depende muito. Eu falo aqui, assim, às vezes eu me surpreendo. Tem pessoas que, às vezes eu olho, analiso e penso assim, a gente vai levar um ano para resolver. Tem pessoas que é questão de sessões. Porque é muito dessa consciência do que está fazendo. Então, quando a gente tem a consciência que o exercício, ele precisa ser feito com regularidade, que nem atividade física. Você tem que ter esse hábito de fazer. Só que aí a tua prega vocal vai tendo resultado e você vai aprendendo a usar. O que é bom pedir? O que não é bom? Tem dicas, assim, por exemplo, que a gente fica pensando. Ah, água gelada não é bom. Ah, tomar chá muito quente. Esses cuidados. O que é mito e o que é verdade? Tem uma série. Mitos, assim, são coisas... Não faz mitos. Mitos e verdades. Coisas que eu sempre indico, que é básico. Água, hidratação. Pode ser bebendo, pode ser com inalação, porque a gente hidrata de forma direta e indireta. Então, assim, ingerir água. Fundamental. Coisas que a gente tem que evitar. Pigarrear. Tocinha em demasia. Por quê? Toda vez que você pigarrear, você vai fazer uma lesão de prega vocal. É uma das coisas mais agressivas para a nossa voz. Esse aí é terrível, porque é como se a tua prega vocal abatesse e a gente vai criando todas as patologias, os nódulos, os pólipos de prega vocal. Outros mitos que as pessoas utilizam muito. O tal do chá de gengibre, as pastilhas, o house. Pastilha, bala, vai tudo, gargarejo. Mas qual que é o efeito positivo e negativo? Por exemplo, o gengibre, ele não é tão maléfico. Em que sentido? Se você utilizar o gengibre no momento que você não vai falar, excelente. Ah, eu vou ficar em repouso à tarde, estou em casa, ou antes de dormir, fazer um cházinho de gengibre. Perfeito, ele é excelente para a voz. Só que tomar ele e sair falando, ou trabalhando, palestrando, ou utilizando a voz de forma profissional, é terrível, porque ele faz o efeito anestésico. Você perde a referência. Quando você vê assim, você falou, abusou, altura, timbre, forçou. E quando você viu, você causou um problema. A mesma coisa, a bebida alcoólica, os house, as pastilhas. Ele anestesia a prega vocal, isso perde referência. Então, tudo tem que saber em que momento você vai usar. E quando você está rouca, é difícil para recuperar? Eu fico desesperada sempre pelos cantores, né? Para quem trabalha muito. A gente que é apresentadora ainda fica mais tranquilo, que chega, não está com a voz muito legal, fala, gente, não estou muito bem hoje não, mas vai levando, né? Mas e quem canta? Aí depende muito de qual é o fator. Se for, por exemplo, uma questão que a gente fala, uma patologia, estou com uma laringite, uma faringite, às vezes é uma inflamação muito grave. Então, vai ter que entrar com medicação e aí vai precisar de um repouso. Quando é por uso, a gente consegue, às vezes, contornar com exercícios, com o laser. Depende muito de você conseguir fazer o quê? A intervenção certa no momento certo. Então, por isso que é importante você ter o quê? Um profissional muito bom do seu lado, que vai saber intervir naquele momento. Ah, eu só desgastei a voz, fiz vários shows. Que técnica a gente vai entrar para aquilo resolver? Então, assim, eu já salvei gente com, teve um palestrante lá no Paraná, ele tinha três dias de evento fechado, de imersão, aqueles eventos de alto impacto, de horas de apresentação, mais de 1.500 pessoas, ele perdeu a voz no primeiro dia. No primeiro? No primeiro dia. E aí, por que a gente perde? A pessoa imposta a voz errada, ela coloca, como que é? O que acontece para você perder a voz? Pode ser vários fatores. Nesse caso, o emocional, o uso indevido. O emocional também? Muito. Eu já tive uma palestrante que ela estava para iniciar um evento também de imersão, e aí aconteceu que, não sei o que a equipe fez na hora da abertura do evento, perdeu-se todos os slides da apresentação, o evento inteiro, projeção. E na hora de entrar, e ela ficou tão nervosa de perder, assim, sumiu a voz dela, e não conseguia falar nada, 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 e que o pessoal... É nervoso mesmo, né? É sistema nervoso. Então, aí a gente tem que entrar com as técnicas certas, eu entro muito com o recurso do laser, aquele exercício que a gente fez com o uso do copo. Então, depende muito da situação, de analisar o que é o problema, e a gente consegue contornar e, como diz assim, o show não pode parar, né? A gente tem que continuar. E o que ela fez? Conseguiu? A gente conseguiu. A gente entrou com o laser. Aí o pânico foi, o desespero é porque perdeu tudo, né? Tudo que era dela que estava escrito, né? E ela perdeu em dois sentidos, porque ela perdeu todo o conteúdo que ela ia passar e perdeu a ferramenta principal, porque, assim, sem conteúdo você vai, mas sem voz você não leva. E dentro da fonodiologia também, a gente consegue trabalhar algumas, por exemplo, gagueira, né? Pessoa que tem o problema que... Gente que... Panho, sei lá, gago, o que mais? Quais os outros problemas que a gente pode já ter? A própria disfonia, tem a dificuldade de articulação, troca de letra. É um leque de dificuldade. Tudo consegue trabalhar, porque as pessoas conhecem muito mal esse trabalho, né? Do que é um fono, né? E todo mundo pensa, fonoaudiólogo é só para cantor. Ou só para criança, ou é só para aparelho auditivo, que a gente escuta muito isso, né? Ah, vamos protetizar, vamos para fono. Informação, são erradas. E, na verdade, a fonodiologia, ela é um leque de possibilidades. A gente tem mais de nove áreas na fonodiologia hoje. Então, é uma profissão muito ampla, mas a gente não tem conhecimento de tanta coisa que a gente pode agregar. Então, a gente vê pessoas com muita dificuldade, mas por falta de conhecimento. Para as crianças também, que tem dificuldade, que troca tudo? Hoje, na verdade, assim, eu atendo de autista, de criança com alteração neurológica. Hospital, por exemplo, lá de Covid, todos os pacientes entubados na UTI, era eu que fazia todo o processo para tirado de sonda, tirado de traqueostomia, ou indicação de gastrostomia hoje, é toda a parte da fono que faz. Voltar a comer, voltar a falar após uma entubação. Então, isso tudo é processo da fonodiologia. Que trabalho difícil, né? O Covid foi assim... E no Covid, e pessoas, deixou sequelas? Muitas. A voz? Muitas, porque, na verdade, o paciente, depende do tempo que você fica entubado, tua prega vocal, ela fica realmente com alteração. Então, teve... Reversível? Muitas vezes, reversível. Depende muito do caso e da forma que foi entubado. A maioria das pacientes que passaram por mim, saíram todos falando. E te confesso que foi uma emoção incrível você poder estubar um paciente que ficou tempo aí entubado no período da Covid, e a pessoa falar a primeira palavra, na hora que você retira aquilo assim, é muito gratificante. Para nós, profissionais, e é uma emoção para o paciente. O trabalho é bem amplo, né? A gente fala assim, ficou das estrelas porque atende um monte de artista, mas, na verdade, você faz um trabalho lindo também, né? Os hospitais e todas as pessoas, né? Diferente. Eu falo que eu agradeço a vertente de onde eu venho, porque, assim, quando você é muito de uma capital grande, você se especializa basicamente numa área. Como eu venho de uma cidade pequena, de interior, a Fono tem que fazer tudo. Você precisa aprender todas as áreas, porque você não tem como nichar muito. Então, eu sou muito grata, porque hoje eu aprendi a atender, desde a parte de consultoria e aleitamento materno, do bebezinho que nasceu lá para fazer amamentar, ao idoso com dificuldade para deglutição, para fala, para gagueira, o artista, o cantor. Ajudou na gagueira? Muito. Na verdade, a gagueira é uma disfluência na coordenação entre a respiração e a articulação, propriamente dita. E, às vezes, a gente não trabalha o básico, que é o quê? Esse fluxo respiratório que faz com que a nossa fala tenha uma cadência. Então, assim, às vezes são coisas simples. Claro que tem uma questão emocional ligada a tudo, né? Mas, quando a gente olha de verdade para o paciente, para a essência, e você não olha só para o problema, sabe aquela coisa do topo? Você olha um todo, né? Nós somos um todo, né? E eu não sei trabalhar diferente. Então, assim, se você chegar para mim sem voz, a sua falta de voz vai ter uma essência, uma raiz, um porquê. E não é simplesmente o toroco, mas o toroco por quê? E é isso que eu busco olhar. Então, quando eu vou trabalhar a voz com um cantor, com um apresentador, eu sei que o resultado, por exemplo, é o cantor, é o que ele vai fazer. Mas quem está por trás desse cantor? Quem é o ser humano que está aí? O que aconteceu, né? E é isso que eu gosto de fazer. Eu brinco, assim, até com a Deolane. Eu falo, ó, eu pego no pé o tempo todo, porque eu acompanho os stories, eu sei o que está acontecendo na vida dela. Para quê? Para que quando eu vou atender ela, quando eu vou cuidar da voz dela, é o todo que precisa ser cuidado para dar o resultado que as pessoas esperam. Não é só um timbre, não é só um exercício isolado para fazer. É um todo, né? É um cuidado mesmo, né? Maravilhosa. Amei você. Obrigada. Volta mais vezes. Com certeza. Convida para as redes sociais. Já que pode fazer também, ó, acho que tem que ter uma consulta presencial para depois passar por online ou você consegue fazer também online? Consegue. Para você ter uma ideia do quanto eu consigo, hoje eu estou em sete países. Eu tenho profissionais da voz que eu cuido, cantores e, em geral, em sete países diferentes. A gente faz tudo online. Que delícia. Convida, então, todo mundo para as redes sociais. Gente, se quiser me seguir lá no Instagram, é cleidir.fonodasestrelas. E vocês vão achar minhas redes sociais. E você dá dicas também, exercícios lá? Eu busco sempre trazer muito conhecimento, faço lives, tenho conteúdo todo que a gente faz toda a parte digital também para poder propagar para mais pessoas conhecimento também. Acho que a gente precisa, né? Acho que a gente tem que levar informação. A gente tem que guardar todo esse conteúdo só para você, né? E eu sempre falo, a voz tem um poder absurdo. A gente transforma a vida das pessoas, a gente leva um mundo melhor. Quando a gente quer, quando você sabe usar essa ferramenta, ela é incrível para propagar o bem. Mas, às vezes, a gente não utiliza de forma certa, né? Mas, você tem uma professora assim, está ótimo. Ai, meu amor. Amada. Obrigada. Gratidão. Gratidão. É um prazer. Estou te esperando. Já sabe, né? No nosso podcast. Com certeza. Nós vamos marcar lá um super bacana para a gente dar essas dicas para você que está em casa no Brasil todo. Fazer assim. Nós vamos para um rápido intervalo. Comecei um minutinho só. E vamos voltar assim, meu bem. Olha só. Eu acho que é a Rafinha que chegou, né? A Rafinha não, né? A Rafa não. É a Mariane que já está aqui que eu estou vendo ali. E já, já. Unidos do Peruche. Vamos animar, meu povo. Antes do Per memorize. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.